O Wesley Lemos está na 10 de dezembro, onde o acidente foi registrado há poucos instantes. Chegou até a informação de que era um acidente muito grave, mas graças a Deus não é não, né Wesley? Exatamente, Cid. Estamos aqui na 10 de dezembro, na rotatória da Vila Santa Terezinha. Nós vamos se aproximar então, Cid, desse carro, essa rotatória que é muito conhecida, né? Em uma das principais vias da cidade, no sentido Zona Sul para Zona Norte, aconteceu esse acidente. O Renault Clio está com a frente destruída, Cid. Bateu aqui na rotatória, inclusive a placa aqui de sinalização também se soltou. O pneu furado, a roda ali retorcida e esse carro então quebrado. Do outro lado da rua ali, Cid, está a equipe médica do SAMU, da viatura de intervenção rápida, enfim, a vir. Porque eles vieram para cá para prestar o primeiro atendimento para uma mulher que estava no carro. Ela era passageira. O carro era conduzido por um motorista de aplicativo que preferiu não gravar entrevista. Mas ele informou que pegou essa mulher então para uma corrida e quando chegou neste local ele teria tido um apagão. Não sabe o que aconteceu e bateu contra esta mureta. O trânsito aqui bem pesado e a polícia militar está aqui realizando o trabalho, né Cid? Afinal, horário de pico. Vamos conversar com o tenente se iniciar rapidamente. Tenente, uma boa noite para o senhor. Como chegou essa ocorrência até vocês e vieram para cá então para prestar atendimento? Uma boa noite. Esse pedido veio por parte do SAMU, pedido de apoio aqui. A situação estaria meio conturbada, mas com a presença policial foi restaurada a normalidade, prestado o devido atendimento. E agora sendo feito o controle do fluxo aqui de veículos, até a chegada da equipe do plantão de acidentes, para dar o devido atendimento ao fato aqui. Importante esse trabalho da PM também, né? Vocês colocaram cones, viaturas, já que muitos carros passam por aqui nesse horário, né Tênin? Sim, com a chegada da equipe estava bastante tumultuada a situação aqui. Então foi fechada a rotatória para facilitar o fluxo aqui da 10 de dezembro, né? Era importante aqui com bastante veículos nesse momento. E como funciona agora o trabalho do trânsito? É verificar a documentação, fazer um teste do bafômetro, assim por diante? Sim, vamos chegar aqui e adotar todos os procedimentos cabíveis. A equipe do trânsito é especializada nesse tipo de atendimento. Como há uma vítima ali que será encaminhada pela equipe do SAMU, então é necessário a lavratura do bateu aqui no local. Muito obrigado pelas informações, autonentes iniciato. Então, Cid, acidente agora na tela da TV Tarabá. Quem puder evitar esse trecho aqui da avenida 10 de dezembro, a passageira do motorista de aplicativo está bem, com dor no ombro, uma dor bem forte, será encaminhada ao hospital. E ele preferiu não gravar a entrevista. Me contou aqui, Cid, que teve um apagão. Segundo ele, desmaiou rapidamente, bateu o carro contra a mureta e quando viu já era tarde, o carro ficou bem danificado. Eu volto com você.